Apresentação Robson Gomes Alô gente amiga, tudo bem numa boa? Esse negócio de se apaixonar é uma coisa muito complicada, ainda nos dias de hoje. As pessoas falam de tudo, menos sobre amor. Falam de tecnologia, de dinheiro, de capitalismo, de muita coisa. Mas não diz que você deve se apaixonar e viver uma vida em família. Porque o que se mostra aí é tudo o contrário ao que Deus criou pra gente. Ah, não tem problema se eu tiver duas ou três mulheres. A de casa tá guardada na cristaleira. Mas será que você amou a sua esposa durante todo esse tempo? Ou você mulher ouve na academia que fulana ou cicrana tem dois namorados. Aí você vai na vibe dela. Aí acaba se perdendo também. A coisa tá feia, não é verdade? Até porque só entendemos as coisas de forma natural, terrena. Mas nunca nos preocupamos em perguntar a Deus o que ele tem de melhor pra gente. Ah, Robson, como é que Deus vai falar comigo? Ué, ele é o dono do universo, ele sabe tudo. Ele usa uma pessoa, usa um sonho. Ele pode usar uma situação. Ele pode usar até um outdoor numa mensagem. Deus opera tudo através de todos. Que tal você fazer uma experiência com Deus e perguntar Deus, será que aquilo que o Robson falou acontece mesmo? Talvez você esteja descobrindo um tesouro que esteve sempre perto de você, mas você nunca tomou uma atitude. Marque um encontro com Deus. Eu tenho certeza que ele vai chegar na hora certa. Eu tenho certeza que ele vai chegar na hora certa.